É, Brunoso, a casa caiu aí pra três espertinhos que vinham aplicando aí o velho golpe do bilhete premiado em regiões aqui do DF. Os policiais da 10ª Delegacia de Polícia prenderam em flagrante duas mulheres e um homem. Como que eles agiam, Brunoso? Escolhiam locais aí de poder aquisitivo mais alto, sempre vítimas mais idosas, e chegavam dizendo que estavam em posse de um bilhete premiado, mas que não sabiam como resgatar o prêmio. A partir daí, eles sugeriam pra vítima depositar esse valor do sorteio na conta da vítima, mas em contrapartida, teriam que ter algo como segurança. Neste momento, eles solicitavam da vítima aí joias, objetos de valores. Foi assim, Brunoso, que uma idosa, em abril deste ano, lá do Lago Sul, teve o prejuízo de quase 20 mil reais ao cair neste gol. A partir de então, a polícia começou a monitorar esses três suspeitos e conseguiram prender eles em flagrante, agindo desta forma aqui no DF, como a gente pode até ver aí nas imagens. Além daqui do Distrito Federal, Brunoso, a polícia afirma ainda que eles fizeram vítimas em Valparaíso, em São Paulo, com este mesmo golpe do falso bilhete premiado. Brunoso, esse tipo de golpe, a polícia pede para que qualquer pessoa que for abordado aí, né, se passando por uma pessoa simples, que precisa de uma ajuda, comunique à polícia. Passe para a polícia as características, para que a polícia possa investigar e chegar até esses bandidos. Obrigado.